MADEROTEIRA PEPOPEIRA Espinho, que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire o teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Eu acho que você está aqui Eu vou passar com a minha dor Eu vou passar com a minha dor Eu vou passar com a minha dor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tire o teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver O sol não pode viver O sol não pode viver Paderu tira pêfaiá Paderu tira pêfoiá Paderu tira pêfaiá Paderu tira pêfau